Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogHD Então bora lá ver as batalhas, rapaziada Não me estressa, cê falou a besta, só falou a merda Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar, se achar melhor, né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit, eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade, cê quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Você não é um modo de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara mais foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro Cê é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Cê é piloto da NASA, os menores a gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira é melhor cê lembrantar Porque seu baile tá comendo Eu e o Coru tá dançando, o Marco tá falando merda Mas tá lá pra vaporar Tá vaporar, tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mas não é banco De R.E. eu sou foda, empina banco, dupe no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lote, cinco era da rara Então, não, 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 tá Dudu se tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de bagózinho Quem é da ponte pra cá Eu passo, pega a minha mata, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma Sua corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro, fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plazga Pistola com humeração raspada E é aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Deixa o like e se inscreve no canal Se inscreve, rapaziada Tamo junto, é nóis E a rima, mano, agora é partida É tipo o negro dama Destruíram minha casa Foda-se, eu tenho um oroge Pra me dar várias camisas Pode falar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sudando os cara Com a síndrome de estrela Lula, bolusco e inveja nos outros Você quer a revolta? Mas agora, mano, eu jogo praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chego em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas Foi de retórica Ele tá falando Te acompanha Tipo no abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei, bolso Meu amigo A temporada Você tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda Mas na hora acerta Se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro Pega no correio Mas sabe que agora mano Você é muito feio Essa é a viagem Eu tô tipo Djonga Rap de mensagem Então segue seu torpedo Tudo falando Falta pra vida aqui Tudo tá mandando Eu te pusei Dime que Nesse MC Braco sabe que eu me livro Dando sinal Pra MC de aparência E tô vivo Ei, tô no baratena Tipo a Tena Eu sou o teu Da batalha Ou da mitologia Mas você que é mito Pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda Fazendo minha correria Só que eu vou gostar Eu te escrevo Isso Mais do que isso Mano Você pode voltar Pelas razões É porque eu faço hip hop Abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Mata esse cara no trap Eu não sei Você joga boom bap Eu qualquer beat Agora irmão Te ensino Sou sensei Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei Eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar nessa batalha Que sem copiar alguém Que utilidade na verdade Talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você Sem baguado Sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade mano Isso é comum Mano Eu não mape um rei Trabalhei E me tornei um Mas agora eu faço o que eu posso Mano Espírito Santo Nunca foi visto Hoje em dia Sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano Reparar Se quem de lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe que é muito bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano Você abençoa o sujeito homem Espírito Santo Desconhecido hoje Tem que ir tudo de guerra Com meu nome Você tem que ir tudo de guerra Não tem que ir Quem deu nada Hoje na Bahia Estão gritando Dudu Mano Isso é mentira Você sabe como é que eu faço O que é bem Bem Quem conhece Até sabe que eu pinto Dudu Você não pode Pra quem Cara Tá no meu estado Tá falando merda Você corre perigo Disse o cara Que você é conhecido Como quer Comparado Comigo Ei Mano Agora pode pá Você pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora Você vai pelar Não paguei a minha passagem Você sabe Te mata E você fica só Realmente A gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer Que eu sou pior Tá ligado Mano Então pode pá Realmente Atlante Casagomel Passa de vir No seu estado Aqui pra te matar Mais calmo Desse jeito Vamos mais calmo 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 Mano Quero ver Se liga Jaluk Vai chegar Agora Mas você Arrumou Briga E você Arrumou Briga Jaluk Te matando Pra levada Camomila Calma Você sabe Que agora Eu mato Você Gelado Então Fica Fio Aê Acabou contigo Na construção 70 Só que você Luta Segue Que você Não pode A fibromidação Relaxa Que gelado Sempre eu tô Faz menos 15 Aqui no Polo Sul Com aquele flow Camomila Eu te indico Sativa Pra ganhar Dudu O meu flow É sempre opióide O seu da mão Fla tipo Malorfina Mas o meu vici Igual mescalina Vente na boca Igual cocaína Enquanto os MC Que é só flow Não dá show Toma um palco No assunto É rima Fato de escola Quando eu piso Inverno É Todo momento Você não tá Entendendo Mano Tá ligado Que o Eduardo Tá congelado Mas aí Vou te mandar De colado Improvisado No final Desse round É hashtag Chateado Sem hashtag Eu não posto Mas sabe Que vou ter Que focar Bem nessa resposta Seu dênis Tá descolando A sola Eu vou te dar Um dioda É muito confortável Pisar em bosta Eu sei Eu tô usando isso Há muito tempo Mas sabe Você tá ligado Mano Você quer que não fala nada Sabemos mano Que se perde Nessa jornada O hype Tá em alta Definição Mas você tá ligado E no do vídeo É só madeirada Você tá ligado Mano Não entende Dessas paradas Quer falar de trap Mas o lifestyle é fake Quando assim mano O type beat é o caralho Eu sou independente O próprio beat make O próprio beat make É mais fulão Eu acredito que seu tap Tá faltando produção Enquanto MCs Hip hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa Eu batendo no Frutalup Ei Conta a doce casa atrás Enquanto esse cara Você faz é o seguinte Pau no fulhu hype Eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena Brinco com tudo FL20 Ei Só que você é muito idiota Mano É Você tá ligado É esquina Não teve o enigma Até porque eu confundi O Frutalup Com outra dimensão Você tá cortando Só no Frutalup É brinde índia Mas eu tá fraca E é por isso Se é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é por isso Que é o alfaco Tá Sem cor Pode vir com isso De um março Mecrão A M traz um cigarro Que eu dou um trago E se me der uma faca Fazer um mar Do você e o Bolsonaro Se acha que o M é parceiro M é o maluverdeira Mas o que ele se passa De uma carta A M traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vazia Traga um cabelo Porque é um cabelo No deserto Ei Pra você nem Hip hop é render Você e o Bolsonaro Suas rimes A cada vez Você tá ligado Só que esse cara aqui Não é Hilary Clinton Só que no mundo Evangelário Ele quer ser um Hilário É uma miragem No deserto Roubaram meu cabelo Eu tô andando Só de trombetário Não roubaram meu cabelo Eu que roubei o seu Fez o papel Moscou Nas pavelas E logo Especeu Não é Hilary Clinton Você nem viu Se é três espiãs Espianas Pode ser de pé Benefilo Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs E um tema Que você gosta muito Aqui do canal Rapaziada Tamo junto É nóis Rima Sula HD Aqui